Nós todos temos a convicção absoluta de que o projeto completo é o que deve ser contratado pelo poder público para evitar os problemas que nós estamos enfrentando, garantir a transparência do processo e, sobretudo, garantir a qualidade da obra contratada. No entanto, é preciso lembrar que para fazer o projeto completo nós precisamos ter uma equipe, precisamos ter gente capaz de fazer, gente capaz de fazer uma gestão dos recursos que entram, fazer a coordenação dos projetos, etc. Portanto, nós estamos falando aí de um custo e de uma estrutura mínima de produção desse trabalho. Até que ponto a contratação de projetos por concurso público não vai demandar que também seja feita uma triagem preliminar de quem são essas pessoas, essas entidades, entes que participam dessas licitações por concurso. Então, eu acho que isso é muito importante porque, atrás disso, existe realmente uma estrutura profissional que tem que acontecer. Então, eu acho que isso é muito importante porque, atrás disso, existe realmente uma estrutura profissional que tem que acontecer. Então, eu acho que isso é muito importante porque, atrás disso, existe realmente uma estrutura profissional que tem que acontecer.